Jesus salvou-me do mundo Ele é tão doce pra mim Amor lhe tenho profundo Por sua graça sem fim Quando ia eu no deserto Sem voz ou paz e sem luz Ele buscou-me por certo Até que achou-me Jesus Jesus Tu és meu salvador Jesus, tu és meu salvador Só Deus serei, Senhor Na senda muito verdadeira Guia-me tua mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão De Saron Cristo é a rosa Lírio suave é pra mim Ele é a rocha preciosa Onde há gozo sem fim É da manhã Na noite escura e sem luz Tenho doçura em vela Pois ela é meu Jesus Na manjedoura nascendo No mundo só batalhou Em meu lugar padecendo Sangue por mim derramou Ressurgiu da sepultura Subindo a destra de Deus Breve virá Descendo em nuvens dos céus Jesus, Jesus Tu és meu salvador Jesus, Jesus Só Deus serei, Senhor Na senda muito verdadeira Guia-me tua mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão Jesus, Jesus Jesus salvou o medo O mundo Ele é tão doce Para mim Amor lhe teio profundo